Fala turma, tudo na paz? Pausazinha na pescaria para falar de um item importantíssima necessidade na pesca não só na pesca, como em tudo que é esporte, não é esporte náutico tudo que envolve estar no sol, estar no tempo que é óculos, beleza? é importantíssimo você ter um óculos, pelo menos um óculos polarizado um óculos de qualidade, para estar praticando a pesca facilita muito, te dá uma visão ampla para o ambiente, você consegue ver até embaixo da água um pouco, ele tira aquela luminosidade da água então você tem uma certa visibilidade e eu vou falar de um modelo aqui específico modelo aqui muito top modelo Yara esses óculos aqui, modelo Dark Vision da Yara e são óculos extremamente forte, resistente, óculos muito bom e de altíssima qualidade e tem um detalhezinho importante, tem uma coisa muito legal que esse óculos faz que eu já possui muito óculos, mas ainda não vi vou mostrar para vocês aqui uma coisa estão vendo aqui o óculos? o óculos flutua o óculos flutua, não afunda beleza? então isso aqui já é sensacional para a gente que está na água o tempo todo flutuar e não afundar só em você não perder seu óculos beleza? então fica a dica aí, ó óculos Yara Dark Vision óculos top de qualidade vou deixar marcado o arroba das iscas Yaras aqui entre em contato com eles e garanta já o seu boas pescarias e al o o o o e o o o Obrigado.